Inicialmente, minha presidente Ângela Portela, dizer a minha alegria em substituir aqui na tribuna ou pela sequência a nossa querida e estimada senadora Regina Souza, companheira de bancada do Piauí, uma senadora que tem uma história muito bonita no estado do Piauí desde a sua origem, o seu nascimento, se orgulha dizer que nasceu na zona rural, é onde nasceu no interior lá de Teresina e se orgulha também de uma vida muito bonita, uma história linda que culminou com uma sindicalista de atuação brilhante no sindicato dos bancários do estado do Piauí, onde foi presidente. Inclusive, recentemente deixou a presidência do PT no nosso estado. Então, é um orgulho sucedê-la aqui na tribuna pela sua história, pela sua luta e agora que ela assume a presidência deste Senado nesta sessão. Então, dizer, minha querida Regina, que tive uma alegria muito grande em ter participado quinta-feira, próxima passada, de várias solenidades de inauguração, inclusive presididas pelo nosso governador Wellington Dias. E dizer que uma das importantes eventos realizados naquele momento foi exatamente aquele que você também, Vossa Excelência, também participou de toda a bancada, que foi o início do asfaltamento, do revestimento primário, enfim, da BR-222, uma BR importante no Brasil, que tem 1.811 quilômetros, começa em Fortaleza, terminando em Marabá, no estado do Pará. Ou seja, uma rodovia que cobre, passa, atravessa os estados do Ceará, do Piauí, do Maranhão e do Pará. Inclusive, no trecho, no limite, na divisa Piauí-Maranhão, de lá essa estrada permite o acesso, através de outras BRs, à capital do Maranhão, São Luís, bem como a capital do Pará, Belém. Daí a importância dessa estrada. Mas, no trecho entre Piripiri, no Piauí, e a divisa com o Maranhão, cobrindo os estados, cobrindo os estados, cobrindo os estados, como disse o Ceará, mas, sobretudo, e é especialmente que eu queria me referir aqui, os municípios que essa BR-222, um sonho muito grande do nosso presidente da Assembleia, deputado estadual, Temístocles Sampaio Pereira Filho, inclusive, que ao longo da sua atuação como deputado, sempre sonhou e lutou por a realização desse sonho. Mas foi exatamente agora, quinta-feira próxima passada, inclusive, eu justifiquei a ausência da nobre senadora àquele evento, porque tinha compromisso na quinta-feira próxima passada aqui em Brasília, aqui no Senado. Mas, presidente, como V. Exª sabe, desses eventos participaram, o governador Wellington Dias, o senador Ciro, vários deputados federais que eu gostaria de citar aqui, porque representam todos os partidos, daí a importância do evento, dessa obra que foi iniciada, sobre a responsabilidade do 2º Batalhão de Engenharia e Construção, com recursos alocados pelo governo do presidente Michel Temer, que foi uma luta do senador Ciro e todos nós da bancada, inclusive do próprio governador Wellington Dias. Então, estavam lá presentes dois senadores, o Ciro Nogueira e nós outros, o deputado federal Marcelo Cacho, o deputado federal Irassema Portela Nogueira, o deputado federal Atla Lira, presidente, aliás, coordenador da bancada federal aqui no Congresso Nacional, o deputado Assis Carvalho, o deputado Merlong Solano, secretário de governo e também a nossa estimada deputada federal e secretária de Educação, Regiane Dias. Também estavam presentes o presidente da Assembleia, como disse anteriormente o deputado Temir Sampaio Pereira Filho, o grande anfitrião daquela solenidade, sobretudo do início da construção da BR-222, no trecho Piripiri Batalha. Contrastam também os deputados estaduais Wilson Brandão, Francisco Lima, Mardem Menezes, Flávio Nogueira Filho, João Matos e vários prefeitos que gostaria de mencionar aqui, o prefeito de Batalha, João Messias, o prefeito Morro do Chapéu, Marcos Forte Rebelo, de Nossa Senhora do Remédio, Manuel Jesus e da Silva, o prefeito também de Esperantina, a prefeita Vilma Amorim, prefeito de Nossa Senhora dos Remédios, Manuel Lázaro, o Luiz Menezes, prefeito de Piripiri. Enfim, uma representação política muito importante, além de vários vereadores, ex-prefeitos, vice-prefeitos, um evento suprapartidário, minha estimada Regina, pela importância da obra, que era um sonho de todos aqueles que moram no entorno das cidades, dos municípios de Piripiri, de Batalha, de Esperantina, São João do Arraial, Matias Olímpio, enfim, de uma população muito significativa. E eu ressaltaria o assentamento Macambira, de um assentamento que tem uma tradição de quase 40 anos. E esta obra, minha estimada Regina, nobres senadores e senadoras, será feita, construída pelo 2º Batalhão de Engenharia e Construção. No trecho Piripiri, Batalha, será feito um revestimento asfáltico simples, o TSS, de superfície simples, mas que é um sonho. Ou seja, além do asfaltamento desse trecho, serão recuperados mais oito pontes, estão com problemas seríssimos, além da reconstrução, digo melhor, hoje temos no trecho Batalha e Esperantina, uma ponte que teve problemas seríssimos, foi substituída por uma outra móvel do Exército, do 2º Batalhão de Engenharia, e que durante a execução dessa obra, será feita, será feita uma outra ponte de concreto. Eu ressaltaria também, minha estimada Presidente, que Sua Excelência, o Sr. Governador, com o Prefeito João Messias, o Senador Ciro e a Deputada Federal Iracema, inaugurou uma obra de desenvolvimento urbano importante, pavimentação poliédrica, em uma área e uma unidade habitacional. Uma obra importante, com mais de 10 mil metros quadrados, feito através de uma parceria entre a deputada Iracema Portela, com o Prefeito, a Prefeitura, o Prefeito Municipal João Messias e o Vereador Augusto César. Sua Excelência, o Governador, por outro lado, autorizou a realização de uma reforma na Unidade Educacional Conselheiro Saraiva, através da Secretaria de Educação, sob o comando da nossa deputada federal, Regiane de Diasa, como também a restauração do acesso da Estrada Vicinal, que acessa a comunidade Puba, bem como a restauração, essa é muito importante, essa obra de restauração da Vicinal, que dá acesso à nossa grande Cachoeira do Urubu, uma atração turística na região de Batalha e Esperantina. De outra parte, senhoras e senhores senadores, o nosso governador, também na cidade de Esperantina, através da participação da Prefeita Vilma Amorim e toda Câmara Municipal, Vereadores e Prefeitos do Entorno, ele inaugurou 14 novos leitos materno-infantil no hospital estadual daquela cidade. E também inaugurou uma sala, uma área no setor de fisioterapia para parturientes, que era uma aspiração, um desejo da população daquele município. Então, minha nobre e estimada Regina Sousa, foi um evento que eu reputo importante, que traduziu no apoio e na participação de vários deputados federais, deputados estaduais e que atendeu sobre maneira as aspirações daqueles três municípios. Aliás, não só o município de Piripiri, que passa a ser, vai ser ligado por asfalto à Batalha, Batalha Esperantina, Esperantina-São João do Arraial, em direção a Matias Olímpio, em que o governador Welton Dias prometeu fazer, através do 2º Batalhão de Engenharia e Construção, o asfaltamento do município de, aliás, de Matias Olímpio, até a divisa com o estado do Maranhão, exatamente o município de Brejo. E eu queria, na oportunidade também, me congratular com vossa excelência, fazer minhas as palavras de vossa excelência, com relação ao feminicídio. Hoje, a violência contra a mulher, graça em todos os recantos deste país, a violência cada vez, apesar dos movimentos em defesa da mulher, tem crescido muito nos parlamentos e, através das instituições da organização civil, nós temos observado, através de dados estatísticos, que têm aumentado sobremaneira a violência contra a mulher e, em muitas delas, resultando no feminicídio, conforme vossa excelência externou aqui nesta tribuna. Então, eu me associo à vossa excelência com essa preocupação, sou testemunho da luta e vossa excelência tem liderado em nosso estado, em defesa da integridade da mulher piauiense. É essa, senhora Presidente, senhores e senhoras senadoras, as nossas, os registros que queríamos fazer na tarde de hoje.